Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. Esse vai ser os adinhos da semana. Não vai ter muita coisa porque foram poucos dias e eu também quero trazer a introdução a dois hidratantes que chegaram aqui. Porque começou bem frio, então eu pude me jogar nos docinhos e hoje eu comecei com a manteiga corporal, uma body butter da The Body Shop. Eu tenho muita curiosidade nas outras fragrâncias dessa marca porque é um perfume bem expressivo, sabe? Esse aqui é pra quem é formiguinha mesmo, gosta de cheiro assim, que lembra batom, sabe? Que lembra cosmético de morango. Muito gostoso, morango madurinho, bem vermelhinho assim mesmo. Não tá aqui e eu não usei, mas pensa num hidratante perfeito pra se usar com o humor de salto alto da Natura. Perfeito. E aí, né, aproveitando o friozinho, eu também usei de combinação a duplinha do The Leite, The Light, da O Boticário. Docinho aí também, muito formiguinha, né? Esse aqui tem cheiro de pudim, de leite condensado. Esse aqui tem cheiro de sorvete de morango, sorvete de napolitano, sabe? Nossa, gente, esse cheiro no frio fica muito gostoso, muito gostoso mesmo. Esse doce azedinho, sabe? E esse caramelado maravilhoso. Eu acho a hidratação dele leviana, sabe? Uma hidratação não muito potente, ele fixa bem o cheiro. Mas, assim, pro dia a dia é muito usual, é tranquilo, sabe? Ou pra noite também, se você já estiver numa sessão intensiva de hidratação. E aí, o The Leite, gente, ele é aquele cheiro que passa, um dia você quer usar novamente. E aí, eu combinei ele, aproveitando também o dia fresco. Tava um dia fresco, chuvoso, usei essa combinação durante o dia. Usei ele e usei o meu Crisca Delírio da Natura. Eles combinam demais esse cheiro, parece que foram feitos um pro outro. Esse aqui é um cheiro gourmand, adocicado, sabe? Só que ele é um gourmand bem adulto. Nossa, esse cheiro é muito gostoso, ele é envolvente, é um cheiro mesmo de como se fosse um caramelo, né? Aquele caramelo crocante, sabe? Que vem por cima da pipoca. Eu sinto isso, aquela sensação, aquele poder, sabe? Eu considero esse perfume muito poderoso. E na minha pele ele fixa muito bem. Muito gostoso mesmo, gente. Muito gostoso mesmo. E aí, né, e tal, foi esquentando novamente. Já coloquei pra jogo, assim, dos hidratantes fáceis de encontrar. Esse aqui, ele é o dono do meu coração. É o Hidra Mais Colágeno Ultra Vitamina E. Gente, esse hidratante vale super a pena, porque ele hidrata muito. Eu passei na farmácia esses dias procurando de rosa mosqueta. E, assim, eu olhei os irmãos dele. Só que nenhum me interessou, gente, porque esse aqui, ele hidrata muito, sabe? Ele é um hidratante mais pesado, mais grosso. E aqui tá falando, né? É hidratação avançada. Todos eles têm a classificação aqui. Aí todos tá uma hidratação leve. Aí eu, hum... Não quis muito. E não achei o de rosa mosqueta. Eu quero encontrar ele. Porque o rosa mosqueta, né, é muito usado, né? Assim como o óleo de girassol, óleo de rosa mosqueta, tá nos cosméticos porque é cicatrizante, anti-inflamatório, faz super bem. Gente, eu combinei com madeira em flor, que eu estou usando muito esses últimos dias. Gente, que bom que esse frasco é enorme, de 150ml, pra render, porque eu borrifo muito dele, por ela ficar bem cheirosa. E ele fixa muito bem em mim, tá? E, assim, esse aqui você pode suar com ele, tá? Acontecer de ter suor e ele quebra. Ele não deixa misturar o cheiro. Gente, eu tô apaixonada nessa fragrância. Já gostava ela, agora nesses dias quentes, então, ela... Aí eu usei de novo o Colágeno Ultra, que tem um cheirinho que me lembra mesmo frutos aquáticos, tipo uma melancia. Eu usei ele com o Dreams, Jardim de Mistério. Fragrância, desverdeado também, cheiro frutado de milão. Então, esse aqui já é mais docinho, né? Esse aqui já é mais docinho. Eu sinto do sor nele. E, assim, gente, uma delícia. Eu usei ele num dia que eu andei bastante. Eu andei muito mesmo, andei bastante. E eu suei com esse hidratante. Eu não sou uma pessoa que soa muito, mas nesse dia eu suei. E eu não gostei de ficar sentindo o cheiro dele misturado com o suor. Então, ele é calorão, mas, se possível, que você não precise soar tanto, entende? Se você usa o Jardim de Mistérios pra treinar, me conta aqui se você acha interessante. Apesar que isso é muito pessoal, né, gente? Eu conheço pessoas que vão treinar com perfume doce, né? Porque isso é muito pessoal mesmo, né? Aí, eu usei de novo... Eu usei essa combinação hoje de manhã também, que é do madeira em flor com o colágeno ultra. Por que do colágeno ultra? Hidratante, bem hidratante. Protege a pele. Perfeito pra se usar no dia a dia, né? Ele tem um cheiro bem leve. Você pode misturar com qualquer fragrância que não briga. E ele hidrata. Ele vai proteger a minha pele das agressões externas, né? Então, ele é preferido por aqui. E o madeira em flor, porque tava um dia quente também, um sábado quente. Ai, ai... De muita movimentação. Perfeito. Se tiver oportunidade de conhecer, conheça. Tem resenha do madeira em flor aqui, somente ele, tá? Ele é um perfume mais limpo, mais leve. Ele vai no estilo do Florata Blue, do Boticário. Só que esse aqui, ele é mais amadeirado. Ele é do jeito que eu gosto. Meu Florata tá até aqui. Eu gosto muito dele também, ó. Tá só uma gotinha. Mas o Florata tem um pouco mais de flores, sabe? Esse aqui, eu já acho ele mais sóbrio. Gostoso e sóbrio. Os dois são coringas, tá, gente? Assim, pra esses dias de calor... Zero defeitos. E usei também o Buriti, tá? Porque dias de sol, a pele pede um carinho gostoso, tipo Buriti. Que ele é muito bom, gente. E aí, esses foram meus usados na semana. E teve mais dois hidratantes. Que... Eu vou trazer resenha deles. Que eu fiquei super curiosa. Que são os Novos Paixões, né? Os Novos Paixão. Esse é o Flor de Baunilha. E esse é o Avelã. Esse aqui eu já usei. Já tenho, assim, o que falar sobre ele. Mas eu vou testar mais. Vou usar mais vezes pra falar antes. Esse aqui eu ainda não usei. Porque eu estava me entendendo com esse cheiro. Tá? E agora eu me entendi com ele. Vou fazer mais testes também. Vou falar sobre os dois. Você conhece? Já me conta aqui. E se você gostou, chegou até aqui. Não esqueça de deixar um joinha, né? Que me ajuda muito. Não é inscrito aqui no canal. Vamos chegar junto. Fazer parte dessa família. Você vai gostar. Até o nosso próximo vídeo. Beijo. Fiquem com Deus. Se cuidem e tchau, gente.